A economia do Brasil movimenta-se sobre essas rodas. Se o transporte rodoviário sofre retração, a atividade econômica também cai. E isso foi o que aconteceu em 2015. O consumo de combustíveis caiu cerca de 3% no ano passado, de acordo com o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, o Sindicom. Os veículos leves consumiram 1,7% menos gasolina e etanol, o que indica a queda do consumo das famílias no ano passado. Edson Nogueira confirma que abasteceu menos em 2015. Procurei também, devido ao aumento que foi estrondoso, vamos dizer assim, dos combustíveis este ano, afetou o bolso de todo mundo e o meu também. Então eu procurei, dentro do possível, economizar um pouco, sim. Nesse cenário negativo, pode-se dizer que o etanol hidratado acabou se salvando. O Sindicom apurou que o etanol teve um crescimento de 39,2% na comparação com as vendas de 2014. O consumo do hidratado foi o maior desde o início do proálcool. O etanol subiu e as vendas da gasolina caíram 8,6% em relação a 2014. O círculo vicioso do preço alto do combustível, que reflete na queda da atividade econômica e que volta a retrair o consumo, pode ser exemplificado no caso do óleo diesel. A venda do diesel em 2015 foi a que mais caiu, cerca de 5%. No começo do ano, tradicionalmente, o movimento nas estradas é menor, como também nos postos de combustíveis. Mas a queda na venda de combustíveis em todo 2015 surpreendeu esse dono de posto. É sentido, sim, principalmente no óleo diesel, que o transporte diminuiu muito, né, que foi a questão de... Hoje não é a época da safra e transporte, por exemplo, de casa também diminuiu pelos caminhões e o transporte também que seria do estudante, que tudo é movido a diesel, né. Então, por aí, caiu em torno de 5% nossa venda. Nós não estamos sabendo, né, a gente sabe, são especulações, né, que a gente fica sabendo pelos noticiários, né.